Figura Figura tão fina que não combina comigo Voz meio rouca que prefere me chamar apenas de amigo Boca que eu persigo e não alcanço Meu rompante doido, meu delírio manso Boneca que me enche a cabeça de mentiras E depois delira de verdade nos meus braços Som do meu espaço, luz do meu silêncio Orgulho humilde deste meu fracasso Som do meu espaço, luz do meu silêncio Orgulho humilde deste meu fracasso Sonho imenso Boneca que me enche a cabeça de mentiras E depois delira de verdade nos meus braços Som do meu espaço, luz do meu silêncio Orgulho humilde deste meu fracasso Som do meu espaço, luz do meu silêncio Orgulho humilde deste meu fracasso Sonho imenso Sonho imenso Nossa vida ninguém sabe, mas não falta comentário Uns dizem que eu sou a água e o seu pão de cada dia Outros dizem ao contrário que eu não sou Mas bem queria ser Vidas como a nossa não são feitas pra entender Nossa vida ninguém sabe, mas não falta comentário Uns dizem que eu sou a água e o seu pão de cada dia Outros dizem ao contrário que eu não sou Mas bem queria ser Mas bem queria ser Vidas como a nossa não são feitas pra entender Nada há pra ver Nem pra comentar Pra calcular ou deduzir Mas a tolice se deleita na mentira Por que vou querer ser água, por que vou querer ser pão Se eu sou o próprio ar que ele respira Que diferença me faz que me chame ou não querida Aquele que é a minha condição de vida Nada há pra ver Nem pra comentar Nem pra comentar Pra calcular ou deduzir Mas a tolice se deleita na mentira Mas a tolice se deleita na mentira Por que vou querer ser água, por que vou querer ser pão Se eu sou o próprio ar que ele respira Que diferença me faz que me chame ou não querida Aquele que é a minha condição de vida Que diferença me faz que me chame ou não querida Aquele que é a minha condição de vida Aquele que é a minha condição de vida Vendo-te assim Vendo-te assim com os puros sinais Da falta de mim Em pleno apogeu Morrendo de tédio E o remédio sou eu Eu que estou sempre perto E só quero por certo ser seu Mas você não quer nada Mas você não quer nada Desorientada Só quer apogeu Vendo-te assim com os puros sinais Da falta de mim Em pleno apogeu Em pleno apogeu Morrendo de tédio E o remédio sou eu Eu que estou sempre perto E só quero por certo ser seu Mas você não quer nada Desorientada Só quer apogeu E diz que chegou onde quis Graças a Deus Que o sucesso é o que deseja Estranha que amar Que a boca Que já não me beija Que arda em cegos olhos Sem os meus Com a muita raça que tem Leva essa farsa até o fim Mas traz escrita na testa A falta de mim Música Música E diz que chegou onde quis Graças a Deus Música Que o sucesso é o que deseja Estranha que amar Que a boca Que já não me beija Que arda em cegos olhos Sem os meus Com a muita raça que tem Com a muita raça que tem Leva essa farsa até o fim Mas traz escrita na testa A falta de mim Música Mas traz escrita na testa A falta de mim Música Mas traz escrita na testa A falta de mim Música Mas traz escrita na testa A falta de mim Na Praça Clóvis, minha carteira foi batida Tinha vinte e cinco cruzeiros e o seu retrato Vinte e cinco eu francamente achei barato Pra me livrarem do meu atraso de vida Eu já devia ter rasgado e não podia Esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia Um dia veio um lanceiro naquele aperto da praça Vinte e cinco francamente foi de graça Vinte e cinco eu francamente achei barato Na Praça Clóvis, minha carteira foi batida Tinha vinte e cinco cruzeiros e o seu retrato Vinte e cinco eu francamente achei barato Pra me livrarem do meu atraso de vida Eu já devia ter rasgado e não podia Esse retrato cujo olhar me maltratava e perseguia Um dia veio um lanceiro naquele aperto da praça Vinte e cinco francamente foi de graça Um dia veio um lanceiro naquele mas Um dia veio um lanceiro naquele com Ontem vendeu no correr do martelo O que eu não tenho e mais quero Ontem vendeu no correr do martelo O que eu não tenho e mais quero Fiquei desenchavido rondando pelas veradas Botando os olhos compridos e contando as marteladas Dole uma, dole duas, dole uma, dole duas Ai, dole três punhaladas Depois do leilão fui embora chutando pedra na rua Um outro levou pra casa, pagou Leva a coisa sua Eu desci e não tenho mágoa Só um louco não levava Mas não gosta como eu gosto Nem dá o trato que eu dava Ai, olho de cobra mansa Ai, boca de fruta brava Ai, olho de cobra mansa Ai, boca de fruta brava Ontem vendeu no correr do martelo O que eu não tenho e mais quero Ontem vendeu no correr do martelo O que eu não tenho e mais quero Fiquei desenchavido rondando pelas veradas Botando os olhos compridos e contando as marteladas Dole uma, dole duas, dole uma, dole duas Ai, dole três punhaladas Depois do leilão fui embora chutando pedra na rua Um outro levou pra casa, pagou Leva a coisa sua Eu desci e não tenho mágoa Só um louco não levava Mas não gosta como eu gosto Nem dá o trato que eu dava Ai, olho de cobra mansa Ai, boca de fruta brava Ai, olho de cobra mansa Ai, boca de fruta brava Ai, olho de cobra mansa Ai, boca de fruta brava Ai, olho de cobra mansa Ai, boca de fruta brava Música Maria é boa mulata, me faz boa companhia Mas não ata nem desata, nunca sai dessa agonia Não parece ser mulata, nem parece ser Maria É a tiça que quase me mata, depois me jogava fria Por isso joguei meu gado, pro lado de Conceição No começo deu trabalho, mas logo acertei a mão Mas contaram pra Maria, o lugar onde eu me espalho Maria me viu com a outra, entrou revivando o maio É forró, botona, micagem É forró, botona, micagem Tanta onça com fome, as batatas brigando por causa de homens Maria é boa mulata, me faz boa companhia Mas não ata nem desata, nunca sai dessa agonia Não parece ser mulata, nem parece ser Maria Minha tiça que quase me mata, depois me jogava fria Por isso joguei meu gado, pro lado de Conceição No começo deu trabalho, mas logo acertei a mão Mas contaram pra Maria, o lugar onde eu me espalho Maria me viu com a outra, entrou revivando o maio É forró, botona, micagem É forró, botona, micagem Tanta onça com fome, as batatas brigando por causa de homens Tanta onça com fome, as batatas brigando por causa de homens Eu moro onde mora a raiz, no chão No escuro, calado e feliz do chão No tempo que eu tinha asa Piruetei, mandei brasa, voei no vento do ar Pra depois voltar pro chão No fundo do chão, eu botei raiz A seiva do chão, eu bebi feliz No escuro da minha casa, vai me nascer outra asa Eu volto solto pro ar, contigo livre a bailar Enquanto o vento soprar, sem pensar no chão Eu moro onde mora a raiz, no chão No escuro, calado e feliz do chão No tempo que eu tinha asa Piruetei, mandei brasa, voei no vento do ar Pra depois voltar pro chão No fundo do chão, eu botei raiz A seiva do chão, bebi feliz No escuro da minha casa, vai me nascer outra asa Eu volto solto pro ar, contigo livre a bailar Enquanto o vento soprar, sem pensar no chão Sem pensar no chão Sem pensar no chão Sem pensar no chão Calado eu luto, sereno e resoluto Mais de minuto em minuto Sinto que a força se esvai Eu me mantendo em sustento da fibra e do pensamento Mas de momento em momento A resistência descai Respiro fundo, pois de segundo em segundo Mais cresce o peso do mundo Jesus Cristo sem o Pai Resisto, porém não sei Até quando No fim acabo ajoelhando Mas a coragem não cai Mas ninguém pensa Que não estou muito consciente De que fundamentalmente Não existe diferença Entre morrer pela crença e ser igual a toda gente É tudo um sonho, tudo uma sombra, uma ideia Autor, ator, ator e platéria Espero que o plano caia Pra sair batendo o pau Ou romper na maior falha Ou dizer muito ao contrário Que espetáculo tão frouxo Nem merece comentário Respiro fundo, pois de segundo em segundo Mais cresce o peso do mundo Mais cresce o peso do mundo Jesus Cristo sem o Pai Resisto, porém não sei Até quando No fim acabo ajoelhando Mais a coragem não cai Mais ninguém pensa Que não estou muito consciente De que fundamentalmente Não existe diferença Entre morrer pela crença E ser igual a toda gente É tudo um sonho, tudo uma sombra, uma ideia Autor, ator e platéria Espero que o plano caia Pra sair batendo o pau Ou romper na maior falha Ou dizer muito ao contrário Que espetáculo tão frouxo Nem merece comentário A coragem não busca Sim Como alegria A star smacke Que ensinar Tanto tempo eu não vejo você A própria maledicência esqueceu de nós Só penso em você de longe em longe Sempre a sós Você se pensa em mim, não deixa ver É um caso bem conhecido de amor Que não deu, mas o final foi feliz Porque o destino não quis Mas o bom senso venceu Tanto tempo eu não vejo você A própria maledicência esqueceu de nós Só penso em você de longe em longe Sempre a sós Você se pensa em mim, não deixa ver É um caso bem conhecido de amor Que não deu, mas o final foi feliz É um caso bem conhecido de amor O rio da vida correu, deu volta à terra A cachoeira desceu, não sobe mais a serra Você sorri de olhos claros pra quem ficou com o que é meu E eu sorrio a quem diz que o final foi feliz Porque o bom senso venceu Porque o bom senso venceu Uns maiores, outros menores, mas no geral bem pesados Do outro lado somente A ingratidão que sofri O anjo pôs na balança E vestido de branco Eu soube o anjo pôs na balança Agora só toco a arpa De camisola e sandália Espio pra ver lá embaixo A quadrilha da fornalha Aquela ingrato de estar Trabalhando de salsicha Espetadinha no garro Satanás gritando a bicha O demônio capricha! Nas minhas noites de vigia o fumicismo Que esse abismo entre minhas desaparece E uma onda de ternura Se alastra e cresce dentro em mim Embora assim tão solitário Presinta o fim desse calvário Esse teu medo de amar e ser amada Que te faz ser tão arredia e desconfiada Serenamente eu vencerei E por ti mesma eu te asseguro Descobrirás nos braços meus Porto seguro Descobrirás nos braços meus Nas minhas noites de vigia o fumicismo Que esse abismo entre nós desaparece E uma onda de ternura Se alastra e se alastra e cresce dentro em mim Embora assim tão solitário Presindo o fim desse calvário Esse teu medo de amar e ser amada Que te faz ser tão arredia e desconfiada Serenamente eu vencerei E por ti mesma eu te asseguro Descobrirás nos braços meus Porto seguro Descobrirás nos braços meus 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 Deram uma dor Que judia Vinte e quatro Horas por dia Sessenta Minutos por hora 함 Talvez então não dissesse Que bebe Pra ver se esquece Que a madrugada inspira Você fazendo o que faz Só mostra que quer cartaz Que é um boêmio de mentira Por que não é boemia Trocar noite pelo dia Beber com ar de tristeza Ser boêmio é diferente É viver clinicamente Padecendo com grandeza Cheguei na beira do povo Onde as ondas se espalham As garçada meia volta E senta na beira da praia Que o coitelinho não gosta Que o botão de rosa cai Quando eu vim da minha terra Despedida aparental Eu entrei num mato grosso Dei em terras paraguaia Lá tinha revolução Enfrentei fortes batalhas A tua saudade corta Como aço de navalha O coração fica aflito Bate numa outra falha Os olhos se enche d'água Que até a vista se atrapalha E aí E aí O coração fica aflito Bate 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 A tua saudade corta Como aço de navalha O coração fica aflito Bate 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 numa outra falha Os olhos se enche d'água Que até a vista se atrapalha O coração fica aflito Bate